Peguei ela no estado, não sei nem explicar o estado que ela estava, porque ela ficou mais de 5 anos parada, jogada lá em São Paulo. Então assim, fiz toda a modificação nela, assim, por completo, né, de banco, do kit M que a BMW tem, roda, suspensão, motor. Música Meu nome é Guilherme, moro aqui em Brasília, DF, sou proprietário dessa BMW aqui, é 36, modelo 328. Eu tinha um outro carro, né, sempre gostei de BMW. Meu irmão me fez ter mais amor pela marca. Aí ele apareceu com esse carro lá na oficina dele, me mostrou e fiz a compra dela, isso há 5 anos atrás. Música Peguei ela no estado, não sei nem explicar o estado que ela estava, que ela ficou mais de 5 anos parada, jogada lá em São Paulo. E então assim, fiz toda a modificação nela, assim, por completo, né, de banco, do kit M que a BMW tem, roda, suspensão, motor. Ela original, ela veio com câmbio automático e a gente fez o swap pra câmbio manual, até mesmo pra sentir mais a pegada do carro. Então, a primeira modificação foi o para-choque dianteiro, né, que é o para-choque M, que é um para-choque, galera, assim, é a primeira coisa que faz a troca dos para-choques. Aí, em seguida, o para-choque traseiro também, que é da série M, saem todas a M3, né, cabe também na carroceria sedã. O fence wide também, né, mais recente agora. O aerofólio em fibra de carbono, nessas lanternas fumesinha, que você só encontra ela na gringa, não tem aqui no Brasil pra venda, ela tem que ser importada. Música Aí, as rodas são aro 18, elas são mais conhecidas como M-Pahel. Saiu muito, sai na série 5, a gente conseguiu elas pra que coubesse aqui na E36, que a caixa de roda é um pouco menor. A tala dela traseira é 9,5, com a tala dianteira, tala 8. Um outro setupzinho que o pessoal gosta muito de fazer são os angels, né, as argolinhas, que é essas que ficam aqui em volta dos faróis. Coloquei elas, fiz a pintura da lente interna do farol alto de amarelo, os farol de milha. O projetor, agora recente, fiz a adaptação dele, coloquei das F30, 2014, 2015, ele é bichenon, então ele tem tanto bichenon aqui, quanto ficou auxiliado alto pro bichenon. Música 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 Uma das partes assim que eu... Eu acho mais bacana nela é o interior, que é os bancos... Que é os bancos Vader, né, é uns bancos que atualmente estão muito caros hoje, eu consegui fazer adaptação nos bancos Sport, o interior dela era todo preto, os bancos, o teto era branco, fiz o teto preto e os bancos eu fiz branco, fiz na transformação pros Vader. Ela vem com um modelo convencional de bancos mesmo, aí eu fiz a transformação que o que aparentemente o que muda, o pessoal nota, é o encosto de cabeça, né, que fica com essa pegada mais esportiva, você tem que fazer uns enchimentos em algumas partes pra ficar idêntica aos bancos Vader que são na M3, que saem na M3. Música Tem um outro acessório também que eu coloquei também, que são o console ali entre a alavanca do câmbio e no porta-luva que é tudo em fibra de carbono também, do mesmo jeito do aerofólio também que é fibra de carbono. O volante também é da M3, a gente fez um revestimento, normalmente o pessoal sempre faz escuro, né, a gente fez o revestimento com alcântara, tanto no volante, quanto na manopla do câmbio, como na manopla do freio de mão. E no volante a gente fez a costurinha tradicional da BMW, da série M, que é um vermelho, um azul escuro e um azul mais claro. Música Aí na parte do motor foi feita a troca do coletor de admissão. Na M328 o tubo dele aqui é mais fino, a gente colocou da M325 pra ter mais vazão de ar. O coletor de escape tá todo de inox, junto com o escapamento tudo foi inox de 2,5 polegadas. Até o final e um abafador de inox também no final com as ponteiras de inox. Música Música Aí ela tá com suspensão A, de princípio eu ganhei ela de presente, da minha esposa, né, de meu aniversário. Já tem 3 anos já, esse presente. E agora recentemente a gente fez uma melhoria nela. Junto com o Zeca, a gente colocou cilindro de alumínio, né, escovado. Colocamos um bloco, que eram 4 válvulas, agora tá com bloco, com 8 válvulas. Tá com um sistemazinho de som, né, um de 12, o grave. Aqui atrás ficou bem escondido, tem um par de 69 cone seco com um par de tweeter, eles estão aqui atrás. E aqui debaixo dessas, das tampas aqui, desse elevadozinho, tá o módulo e o crossover. Música 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 Onde eu paro, às vezes no semáforo o pessoal me aborda, me pergunta sobre o carro, elogia. O motoqueiro mesmo, toda vez que passa a buzina, dá um joinha. Às vezes eu recebo filmagem no celular de pessoas que eu nem conheço dela. Então, assim, chama bastante a atenção. Música Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, que eu sempre tô agradecendo pelas minhas conquistas, né. Em segundo lugar, a minha esposa, que me presenteou com a suspensão A, e ela sempre tá me apoiando, nunca me criticou, nem nada, tudo que eu falo que vou fazer no carro, ela tá junto comigo. Em terceiro lugar, meu irmão, né, ele que assim, 100% desse carro tem a mão dele, né, todas as ideias, de projeto a tudo, sempre eu consulto com ele, tanto que ele fala, bicho, o carro é teu, tu que tem que ter as ideias, mas sempre eu tô consultando ele, né, que é, ele é apaixonado em BMW também, tem oficina que mexe com a marca, então sempre ele tá junto comigo. E os amigos em volta, né, também me apoia também, sempre tá junto comigo, e é isso. Música Sete mil e oito filmes, diferente como Minha Viúva Negra. Música Música Música